Fala galera, aqui quem fala é o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre os desafios do evento de Halloween. Pra quem não sabe, nessa madrugada foi liberado os últimos três desafios do evento, tá? Então, se você completar os três novos desafios, você consegue mais experiência e uma recompensa gratuita na conta. Se você tiver alguma dificuldade em resolver os três novos desafios, dá uma passada no canal. Hoje mais cedo eu já postei um vídeo dando dicas para vocês, dicas bem simples de como completar os três últimos desafios do evento de Halloween, ok? E, manos, um assunto muito importante que eu quero discutir hoje com vocês é sobre novas dicas e pistas de coisas que podem chegar no futuro do Fortnite. Olhem só que interessante, nesse domingo, dia 25, o dono de Mostardão, que é o famoso membro da Epic Games, que adora dar spoiler aí do futuro do jogo, ele participou de uma web chamada com o Geoff Cayley, falando sobre jogos no geral e também, claro, né, ele falou sobre o Fortnite. E olhem só o que o Geoff Cayley comentou no seu Twitter. Que chamada divertida eu tive hoje com os fãs do The Game Awards e também o convidado especial da Epic Games, o dono de Mostard. E o Mostardão, ele respondeu esse tweet falando o seguinte, E no fundo do quarto dele, do espaço que ele estava, ele colocou pistas de coisas que vão chegar no futuro do Fortnite. Eu, sinceramente, achei isso muito bacana por parte dele, todo mundo sabe, né, que os membros da Epic Games, principalmente o Mostardão, adoram dar dicas e spoilers de coisas que vão chegar no futuro do jogo. E nessa web chamada que ele fez não foi diferente, ele colocou algumas pistas nesse quarto que ele estava, tá ligado, quando ele estava com a webcam ligada e a galera já descobriu algumas coisas muito interessantes. Tipo assim, essa imagem, como dá pra ver na tela, não está numa qualidade muito boa, então não tem como identificar, né, tudo que tem ao redor aí no espaço do dono de Mostardão. Mas como dá pra ver, o pessoal já conseguiu identificar umas paradas bem interessantes. Lá no fundo tem um quadro na parede, e o pessoal, né, já conseguiu encontrar que, na verdade, é um pôster aí do filme Star Trek Into Darkness. Como dá pra ver, a comparação na tela realmente é muito parecido, não tem, né, como confirmar 100%, já que a imagem da webcam, né, não está 100% nítida, mas, na minha opinião, né, realmente é muito parecido. Então, quem sabe, uma dica, né, que no futuro vai ter uma pareceria aí do Star Trek dentro do Fortnite. Só que um detalhe, esse pôster aí é do filme Into Darkness, do Star Trek, que já foi lançado faz um bom tempo atrás, em 2013, né, para ser mais exato, então já faz um bom tempo, tá ligado? Mesmo assim, claro, é possível que no futuro vai ter uma parceria, né, no Fortnite. Só que um detalhe importante, não é tudo que o dono de Mostarda colocou nesse background dele aí, que significa, né, que são dicas aí de coisas que vão chegar no futuro do jogo, mesmo assim, né, é uma parada bem interessante, quem sabe vai ter uma parceria aí com o Star Trek, então deixe nos comentários se você gostaria que isso acontecesse ou não. E outra coisa que o pessoal conseguiu identificar é que no canto esquerdo, mano, tem um boneco, e esse boneco, como dá pra ver, é um personagem do J. Joey. Então, quem sabe, né, vai ter uma parceria, né, também no futuro do J. Joey com o Fortnite. E isso aqui, mano, eu acho mais provável, tá, do que aparecer com o Star Trek, porque, um detalhe, dá pra ver que esse boneco é exatamente o boneco, né, que aparece no fundo aí do Mostardão, e ali embaixo dá escrito Snake Eyes, né, Olhos de Cobra, que é um personagem do J. Joey, só que uma coisa importante é que no ano que vem, né, vai ser estreado aí no cinema do mundo todo o filme J. Joey Olhos de Cobra. Então, eu acho, né, que faz mais sentido que vai ter, de fato, essa parceria no futuro do jogo, né, já que todo mundo sabe quando algum filme, às vezes, estreia nos cinemas, alguma série nova, a Epic Games tá fazendo parceria, tá ligado? Então, como esse filme J. Joey Olhos de Cobra vai estrear no ano que vem, aí no mundo todo, quem sabe, vai ter uma parceira dentro do Fortnite, já que esse boneco aparece no fundo aí do dono de Mostardão. Então, tá aí, né, duas coisas bem interessantes que o pessoal descobriu, aí, né, a respeito dessa web chamada, quem sabe vai ter no futuro parceria com o Star Trek, mas eu acho mais provável, né, ter, de fato, essa parceria com o J. Joey, mas, por enquanto, claro, nada confirmado, são apenas dicas e pistas, mesmo assim, né, achei um assunto bem bacana pra ser comentado aqui no vídeo, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito disso também. E, gurizada, eu quero falar agora com vocês a respeito de uma sugestão muito bacana postada lá no Reddit pelo usuário chamado Dazzle. Tipo assim, a ideia dele é que o pessoal que conseguisse muitos Pesadelos Royales aqui durante o evento de Halloween conseguisse na conta uma recompensa gratuita, porque, tipo assim, né, todo mundo sabe que agora você pode jogar, né, como Sombra quando você morre aí durante a partida, e muitas partidas o pessoal que é Sombra ganha, né, a partida, e consegue, né, o Pesadelo Royale. Só que não tem nenhuma recompensa exclusiva pra quem consegue esse tipo de vitória aqui durante o evento de Halloween. Então a ideia dele é que todo mundo que conseguisse 25 Pesadelos Royales aqui no evento de Halloween vai conseguir na conta esse Guarda-Chuva, né, completamente gratuito. Esse Guarda-Chuva foi liberado no evento de Halloween do ano passado, né, e foi uma recompensa gratuita, só que eu acho que seria bem bacana até essa Epic Games colocasse esse Guarda-Chuva, né, ou quem sabe outra recompensa pra quem conseguisse algumas vitórias royales, né, como sombras aqui no evento de Halloween desse ano, pra galera, né, ficar um pouco mais motivada a jogar como Sombra, já que quando, às vezes, o pessoal morre, né, e vira Sombra, muita gente quita da partida, nem quer saber de jogar e ganhar partida, tá ligado? Porque, digamos que gameplay é bem diferente, então tá aí uma ideia que eu achei bem bacana que foi postada lá no Reddit, então deixe embaixo nos comentários se você também gostou dessa ideia ou não. E hoje, manos, foi lançada uma atualização, tá, no jogo, mas foi somente para correções de problemas, não teve nada de vazamento, tá, mas se você percebeu essa atualização, foi por conta desse motivo, olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. Começamos a implementar um patch de manutenção no PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Android. O patch soluciona problemas na Festa Royale, problemas de instabilidade no Nintendo Switch e o problema com o botão ver barra espaços no inventário, mas tamanho do botão no Android. Então, se você percebeu essa atualização na sua plataforma, foi somente, né, para correções de problemas, esse bug do modo Festa Royale, muitas pessoas estavam reclamando ontem, mas agora o modo já voltou ao normal, ok? E um aviso importante que eu quero dar aqui no vídeo é que amanhã, dia 28, na quarta-feira, vai acontecer o primeiro torneio oficial de duelo na caixa, tá? A Epic Games já tinha colocado uma matéria lá no site deles falando sobre esse torneio. Olhem só o que eles escreveram aqui. Primeiro torneio oficial de duelo na caixa do Fortnite. Dois entram, só um sai. Esse é o seu convite para o primeiro torneio oficial de duelo na caixa do Fortnite, que vai acontecer na quarta-feira, 28 de outubro, como parte do nosso formato de torneio Quarta Coringa. Enfrente os melhores jogadores do modo criativo do Fortnite e da sua região em um confronto 1 vs 1 no duelo da caixa. Os participantes do torneio duelo na caixa devem mostrar as habilidades no Fortnite em Island of Dreams, né? Que é o nome do mapa. Aí tem o código do mapa do modo criativo. Agradecemos muito a Hassan, FTN e Shuride, acho que é assim que se fala, pela ilha criativa personalizada, criada para o concurso Cassel de Princesa do modo criativo que lançamos no mês passado. Então esse torneio vai acontecer nesse mapa aí, como dá para ver, um mapa muito insano criado por eles. Os jogadores elegíveis devem atender a todos os requisitos descritos nas regras oficiais, incluindo restrição de país e idade, e ter alcançado a Liga Aberta Divisão 2 no modo Arena antes do início do torneio. Então se você quiser participar desse torneio, dá uma conferida nas regras oficiais, tá? Eu não vou ler as regras aqui para vocês, porque é muita coisa, então não tem necessidade. Então se você quiser saber todas as regras, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Com certeza vale a pena dar uma conferida caso você queira participar desse torneio, né? Lembrando, vai acontecer amanhã na quarta-feira, dia 28, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha da possibilidade de no futuro ter uma parceria com o G.I. Joey, ou quem sabe também com o Star Trek, já que o dono de Mostarda confirmou que durante a web chamada que ele fez, ele colocou algumas dicas e easter eggs aí no fundo do espaço que ele estava. Então quem sabe nessas parcerias podem acontecer no futuro. Por enquanto, claro, nada confirmado. Mesmo assim, comenta se você acha que isso seria bacana para o jogo ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like e o maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais a respeito do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!